O padrão agora para essa entrevista é pentear o cabelo, fazer um rabo de cavalo. Como é que chama, dona Silvia? Daqui é hidratante. Nossa, é uma beleza. Pentear o cabelo que não dói. Nossa, de quinta grama de... Quando você for tirar meus dreads, faz uso de creme. Olha que maravilha, não dói. De quinta grama de panceta sabe não, sabe quanto que... Ainda tem. Olha o rabinho aqui. De novo com a propaganda. Isso vai ser um coque samurai. É, minha mãe vai tentar fazer. Enroscou aí? É, enrosca. Engraçado, aperta, a gente sente o cabelo assim. Sim, aí... É assim também, você é mulher? É. Quando prende o cabelo? É. Ele está pegando tudo na sua... Realmente é refrescante, né? É. Esse creme na cabeça. Sim. Ele pediu pra eu pegar o seu clear, mãe. Não falou pra tua mãe, não. Olha, ficou muito top. Agora... Isso, ó. Minha mãe ainda dá... Minha mãe é muito boazinha. Olha, mãe, tem creme no pescoço dele. Isso. Minha mãe é muito boazinha com ele. Se fosse comigo, é sem creme mesmo. Ninguém mandou deixar o cabelo crescer. Eu diria que é metade do meu cabelo, amor. É. É que o filho, eu dou desculpa, vai ter que tirar esse dread aqui, ó. E corto. Né? Olha só, que graça que ele fica aí. Um gato. Eu pegava fácil. Hoje é dia dos namorados, hein? Hello, my friend. Hello. Hello, my boyfriend. Hello. É um gatinho, hein? É, você tá mais pra garfo. Mas tem creme na orelha dele. Vou pôr a camisa ali. De novo? Vamos lá, pra mais uma entrevista. Eu tô me contando. Muito obrigado, Dona Cid. Olha, dá uma voltinha aí, meu, no meu cabeção. É, olha. Vai demorar 40 dias. Vai lá. Uhul. Tá, ótimo. Tão dois minutos pra entrevista, já que a camisa não fecha, a gente improvisa, né? Fecha a camisa aqui. Pronto. Isso aqui é uma vaga Java Senior, né? Série T. 9 mil, né? A gente tinha pedido mais, aí só eu não aceito 9 mil, eu vou aceitar. Deixa eu fazer aqui. Mas tá bom, né? Tá bom, mano. É um bom salário, tá ligado? Então hoje eu vou até apelar, mano. Vou usar até o microfone aqui, ó. Fazendo as calas ali pelo neck, né? Pra poder gravar. Deixa eu arrumar aqui, tá meio bagunçado. Mas hoje eu vou apelar, velho. Hoje eu vou de nexão aqui. Tá lindo, pra ver se dá uma força aí com o microfone da Yeti aqui de podcast. Cara, a versão do Spring, exatamente, eu nunca me atentei pra ver. Eu acho que é 3 e pouco. Pra ajudar ali o programador em algumas coisas, eu queria que você me dizesse pra que ela serve e no teu código, onde que mais ou menos você costuma usar pra resolver. Tá legal, cara. Eu acho que é isso. Então é isso. Foi uma boa cal aqui. Tinha algumas coisas que eu não sabia, mas show de bola, mano. Até ficou um tema pra estudar aqui, né, velho? Olha só. Eu fiz algumas notas mentais. Estudar arquitetura hexagonal, né, uma coisa que eu já usei, muito uso, mas eu não sei detalhes disso aí, cara. Arquitetura hexagonal. E aí também ele falou algumas coisas de design partners, né, que eu não soube responder. E essa entrevista aqui, ela abriu muito minha mente pra um negócio que eu tô percebendo. Cara, agora eu tô entendendo qual que é o... Mano, deu um pfff na minha mente essa entrevista. Design patterns de micro serviço, né? Ele falou. De micro serviços. Que é tipo uma forma de organizar ali o negócio. DDD. E ele perguntou também. Desvantagens da arquitetura hexagonal. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o teste técnico que a gente precisa, tá ligado? No nosso dia a dia, mano. Quando eu falo que sou um programador de fluxo de dados, provavelmente você também é um. Que é um programador que não escreve algoritmo, que monta estruturas, essas coisas. O que acontece no nosso dia a dia? Mano, a complexidade dos sistemas, ela não está, definitivamente não está nos algoritmos. Porque o algoritmo que a gente faz é aquilo que eu falo, mano. Você põe um if, um for ali, se você fizer qualquer coisa mais que isso, nem passa no code review o seu código. Então, são certos padrões de arquitetura que a gente tem que seguir, né? Design pattern aí, que é padrão de projeto, enfim. Saber alguns conceitos e aplicar eles e montar o software com aquela estrutura, entendeu? Isso é o trabalho do programador corporativo. É um trabalho mais de arquiteto, vamos dizer, né? E talvez engenheiro de software, alguma coisa assim, né? Agora, agora eu, nossa, tive um insight muito grande nessa entrevista, cara. Agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Então, quer dizer, essa entrevista aqui, ela é muito mais próxima do meu trabalho do que aquelas... Isso aqui é um teste técnico, você viu? Uma conversa. Estou explicando como é que usa, por que que usa, que cenário não usar. Enfim, tem alguns gaps ali de algumas coisas para estudar nesse sentido. Mas porque é aí que está a complexidade do meu trabalho, mano. A complexidade do meu trabalho não está em escrever algoritmo, não, tá? Em ordenar as classes ali dentro, usando orientação a objetos, usando microserviço, alguma coisa. Como que eu vou... Onde eu vou colocar cada coisa para aquele troço todo funcionar de uma maneira específica, esperada dele, com as características que se espera, né? Então é isso, mano. A questão é... Esse que é o meu ponto, mano. Eu me dou muito mal com testes de algoritmo, porque eu não escrevo algoritmo dia a dia. Testes assim, por mais que eles pareçam mais teóricos, na verdade, é o meu trabalho. Porque quando eu vou mexer num sistema, sei lá, eu tenho que criar uma coisa nova. Eu preciso ter na cabeça onde eu vou colocar, dentro da estrutura existente, cada componente dessa coisa nova. Essa que é a dificuldade do trabalho de programador aí. Java, back-end, né? Que seja programador corporativo. A gente não faz algoritmo performático, mas a gente precisa saber aonde a gente coloca cada coisa. A gente é um montador, né? A analogia da linha de montagem é perfeita, né? Porque o algoritmo é um trabalho complexo. Agora, esse trabalho que a gente faz, ele não é complexo. É você encaixar várias pecinhas, mas o objeto que você está montando é complexo, entendeu? Então, às vezes, você tem um problema, algum erro, você precisa ter uma ideia de, mais ou menos, onde procurar esse erro. Onde corrigir, né? Então, ó... Mano, essa entrevista foi muito boa. É entrevista, sim, que eu gosto, cara. Que tem a ver com o meu trabalho. E eu entendi agora onde é que está a complexidade. Muito show, né? Cara, eu vesti a camisa, mas o rapaz que estava me entrevistando estava de regata, tá ligado? E a careca também. A barbona. Então, é interessante, né? Eu me vesti. Mas é claro que o entrevistado, em teoria, ele tem que estar um pouquinho melhor, assim, vestido, né? É você que está vendendo, mano. Pensa, você vai numa loja comprar um negócio. O vendedor tem que estar mais bonito do que você, necessariamente. Porque é você que está vendendo o produto para alguém, né? Então, você que tem que vender uma imagem, né? A pessoa que está te entrevistando, não. Não necessariamente, né? Ela é o comprador. Tá certo? Então... Caraca, velho. Muito boa essa entrevista. Mais uma vaga aí que chegou aqui. Eles me mandaram um desenvolvedor. O nome dessa vaga é desenvolvedor. Cloud Senior, né? E aí, ele mandou uma planilha aqui com alguns, cara... Experiência em desenvolvimento de sistemas, Java, Angular, microserviço, multidados nacionais, conhecimento de GitHub, Pitaginologia... E aí, ele mandou uma... E aí, ele mandou uma marcha...